Boa madrugada pra você que também tem Sonic aqui que fala que é E que é a Laura Hoje nós vamos assistir Como Fazer a Pior Slime do Mundo Do Lucas Batista Tem tempo que a gente não faz um collab com o Lucas Batista, né? Então se você quer collab com o Lucas Batista, deixa aqui embaixo Hashtag Collab, que é pra gente chamar Ou solta o collab, mas você dá hashtag, né? Você vê que a gente pede hashtag no YouTube, você sabe que hashtag Só manda o collab aí Nos comentários E é claro que a gente tá fazendo o react desse vídeo Porque eu duvido Que ele consiga fazer a pior slime do mundo Porque nós fizemos A pior slime do mundo Ou não, vai saber se fez A nossa ficou muito ruim Vai postar em breve, no horário de 13 horas Porque você sabe que 13 horas não é mais react Reservado para vídeos diferenciados Vamos fazer outros vídeos Vamos fazer Uma slime Nunca fiz isso na minha vida Eu tô com raiva já Você vai pra estrada, nem que seja uma porrada Conheço esse sentimento Ficou top Ficou top O dele, velho Olá, e aí, como você tá? Você tá da feia Eu tô ótimo Não sabe por quê? Porque hoje a gente vai fazer uma coisa incrível Eu bati aqui Opa Incrível Vamos fazer uma slime Pra quem não sabe, slime é tipo uma amoeba E pra quem não sabe o que é uma amoeba É tipo uma slime Eu acho Eu seria um ótimo professor Mas agora eu vou ir lá no centro da cidade Pra poder comprar as coisas que a gente precisa Então a gente vai lá juntos agora No centro da cidade? No centro da cidade? Vamos produção, corta logo esse negócio Cidade? Gente, a qualquer momento que a gente sai correndo Se você estudou e nunca teve um caderno de surfista Você tá fazendo isso errado Bom, eu vim aqui na Pabularia pra poder comprar o primeiro ingrediente necessário Pra gente fazer a nossa slime Que é cola Cuidado Quebrou, pagou Tinha que falar isso pra minha ex-namorada Quebrou meu coração Insista Persista Nunca desista Agora sim eu estou inspirado Oi, por favor Tem borax? Tem não Ah, então eu desisto Como na Pabularia não tinha todos os ingredientes necessários Eu tô indo agora na farmácia Porque eu descobri que lá tem Espero que tenha mesmo Esse urso aqui, ele tá muito pedindo socorro Ele usou um bote Alguém, por favor, compra ele Pobre que é pobre de verdade Quando vem na farmácia ele tem que se pesar Vamos ver Claro Nossa, 70 quilos Preciso emagrecer Bom, acabei de passar na farmácia Comprei a água boricada E agora eu tô indo no mercado Numa padaria atrás de corante Pra gente poder pintar a nossa slime As coisas ultimamente estão um pouco estranhas Você já pode perceber Por exemplo Tem um boi voando aqui do nada Aqui, no meio do nada Tem um boi aqui, ó Um boi voando Acho que é a mesma coisa Vou voar Uh, milho E esse milho, hein? Rock'n'roll Seguinte, eu não sei você Mas quando eu era criança Toda vez que eu vi isso aqui, ó Forro PVC Eu achava Que era pra você Forró PVC A melhor banda de forró De todas Nunca Nunca pensei em forró Também não Pronto, achamos aqui o corante Vou pegar esse aqui que é azul Pra combinar com o meu cabelo Ah, e aí você aproveita e fala que é do cabelo Agora sim Vamos começar a nossa primeira slime Eu quero deixar bem claro que eu nunca fiz isso na minha vida Então se der errado A gente já sabe o porquê Não arrotei na frente dos outros É falta de educação Vamos começar agora todos os creparatins Não há slime E a gente vai precisar De uma coisa de vidro Espero que minha mãe não fique chateada Nossa, quase voou, né? Vamos precisar também de creme pra mafiar Espero que minha mãe não fique com raiva Porque tá usando o creme de tirar a barba dela Espero que minha mãe não fique com raiva Pra eu falar pra todo mundo que ela tem barba Ela precisa tirar a barba, minha mãe Cola Água buricada Eu não faço a menor ideia o que é isso aqui, véi Será? Você pode comer? Não, não comam isso Ha, corante Me derrubaram aqui Corante azul E o mais importante Creme de pele Porque a minha pele tá muito ressecada Vamos começar logo Faltou o creme, eu acho Meu Deus Mas a gente usou hidratante Véi, você tem que ver Tanto que a gente se... Bora, eu quero ver onde a gente errou Cuidado Porque saiu tudo menos Algo parecido com o slime Eu fiz isso Ela tem um monte de cola Esqueci a receita E agora o que a gente faz? Eu tô com muito medo Eu não sei o que eu tô fazendo, véi Vamos agora atacar Fuma de barbear Com muito cuidado Nossa, olha que fuma Totalmente diferente da minha Acho que eu coloquei demais Nossa, isso aqui parece glacê Dá vontade de comer, véi Não, vou fazer isso É, que coelho comeu mesmo Que nojo Eu sou o Slime-er-man Uma hora depois Porque esse negócio foi pra ontem Nossa, é mais difícil do que eu pensava Eu acho, pessoal, que não tá virando um slime não Duas horas depois Pessoal Véi, a gente fez mil receitas, véi Eu não sei se tá tudo certo Espero que sim Ó, ela começou a pegar consistência de cola com coisa de barbear Ele fez uma baciazona, véi Olha só o tanto que ele fez Olha só como é que tá ficando Não, cara, que melequeira Que melequeira Olha como eu sou burro Suando vai ver, ligar com você Isso aqui é a minha mesa improvisada Isso aqui, eu improvisei essa mesa Nossa, quase que eu derrubo o resto das coisas Véi Quer uma dica pra você se dar bem na vida? Não seja eu Eu não consigo fazer uma slime Me tem, né? Um slime Agora eu tenho que ir pra tudo Ah, eu tô piorando tudo Eu tô piorando Pause Pause Pausei Dá pro papai? Esse aqui tá pra brincar, ó Mostra pra galera Ele tava assim, ó A mãe que é o suficiente Segurando esse copo assim, ó Pro chão Meu filho, é um terrorista 5,25, bora Play Ah, vai ficar assim Tô deprimido agora Tô muito deprimido Nossa, eu pensei Caraca, eu vou ter uma slime de 20 quilos Derramei 50 quilos no chão E olha só Enquanto eu tô misturando aqui Vamos aproveitar esse tempo Pra você deixar o seu like E se você ainda não é inscrito no canal Se inscrever, hein É só o tempo de eu misturar aqui Vamos lá? Lá vem Caraca, deixa o like Se inscrever, vamos continuar o vídeo Eu acho que já vou pegar a água Eu vi em algum lugar que a buricada Muito diferente da minha Minha era só um filetinho Água Não, nada a ver, irmão E o que ainda ficou morrinhando Assista, a gente chama ele de morrinha lá É, vou jogar o borax Não sei se é a mesma coisa de borax e água buricada Não sei mesmo Caraca, gente Tá dando muito errado Opa, tá ficando diferente aqui, pessoal Não sei o que tá acontecendo, não Uma hora cansa Ficando com raiva já Por que você não viu mais nada? Tem que colocar muito mais bola que isso aí Muito mais Vou te parando Minha velha tá na porrada Eu não vou negar pra tudo, não É, isso que eu ia falar Muito mais Eu só queria que a minha slime ficasse igual Né? Toda galera da internet Eu sei como é que é o vendimento Tá ruim E vai ficar pior Uou Igualzinha É cola ainda, velho É cola, só cola Você vai prestar Por que pareça Nosso slime deu certo Ah, eu vou ter que fazer de novo Eu tô usando a slime pra poder limpar a mesa Eu sei que tem os nomes de slime, mas eu não sei se é Fluffy, Clique Tipo, ela tava dando os cliques agorinha Mas nossa aventura ainda não terminou Aqui temos um corante em gel azul Esqueci do antes o corante Isso aqui pode comer Uai E o gosto é bonito É, tem Vou jogar só um pouquinho Nossa, vai se sujar a coisa da minha mãe Vai me matar Olha, ela tá começando a aumentar a morfose dela aqui Virou uma gozo Que bonita a azul Ignora a minha cara toda suja E olha só como ficou a nossa Tio, o terrorista quase pulando Ah, mentira, velho Ah não, foi clickbait, Lucas A gente já assistiu porque achou que ia dar errado Ah não, eu ia me sentir melhor comigo mesmo Eu vou ficar brincando com esse negócio pra sempre, velho Como eu não tenho um canudo Eu vou estragar essa caneta aqui Vamos fazer uma bolha Chateado Toma, trouxa Eu acho que não, Deus Ah não O dedo deu muito certo, velho Nossa, eu pensei que ela ia ficar gigante Vamos batizar ela É questão de honra agora A nossa slime vai se chamar Clayton Então, pessoal, qual é a nota do Clayton? De 1 a 10 Escreve aí nos comentários Não esquece de deixar o like Pra poder me ajudar a comprar o leite das crianças Me segue lá no Instagram Que tem stories engraçados todos os dias Poxa, foi a espuma A única coisa que ele fez diferente foi a espuma A roupa A única coisa diferente Tô te esperando lá Se não é inscrito no canal, se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo A gente tava tão empolgado Comprou tanta coisinha Mil critas Vários corantes Bolinha de isopor Bolinha de isopor colorida Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Do creme De pele Que era pra ter passado Ainda é tarde Mas eu vou tacar um pouquinho aqui Nem sei pra que que serve Eu acho que é pra ela não ficar com a pele ressecada Ai Ai Mas é mais ou menos Pra ela não ressecar mesmo Aquela tela preta no final Pra chegar em 10 minutos Que todo mundo youtuber faz A gente vai começar a fazer também Porque agora a gente vai fazer vários Desenfelizados lá de 13 horas E o dele deu certo Tô gostando do clickbait Realmente esse clickbait me magoou Olha que eu não fico magoado do clickbait Mas este me feriu A gente ficou muito decepcionado com a nossa performance Com o slime E é decepcionante saber que a gente é rotando Mas a gente vai fazer de novo então Vamos E eu preciso do apoio de vocês Se vocês deram bastante like quando saiu o vídeo de slime Eu espero que vocês gostem do react Não esquece de se inscrever E até a próxima Tchau